Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, eu queria fazer uma correção de erro do último vídeo que eu fiz das bestas de vento O Eld, que é um amigo nosso, fez um vídeo testando o slow nas bestas, tá? Ele fez na besta de água, mas ainda assim o teste foi bem válido Eu assisti o vídeo todo, tá? Durante o vídeo ele fez uns vídeos com buffs, sem buffs, com slow ou sem slow Então galera, eu assisti o vídeo todo, eu gostei muito do teste E vou ser sincero, contra fatos, não há argumentos e ponto final O teste foi bem claro pra mim e deixou bem nítido que o slow não funciona na besta Então eu queria corrigir isso pra vocês Pra vocês terem ciência de que foi um erro meu, né? E até onde eu tinha pesquisado funciona, até onde eu tinha testado funciona E se não funciona, a gente tem que corrigir pra não deixar vocês com uma informação errada, beleza? Então eu vou deixar o link do Eld aqui na descrição Eu não vou passar o vídeo dele todo, porque é um conteúdo do cara Eu gostaria que se vocês tivessem disponibilidade, vão lá, assistam o vídeo Vale a pena pra caralho, confira o canal do cara Não esquece de se inscrever no canal dele, deixar um like no vídeo também Dá uma forcinha pro cara, dá uma moral pro cara O conteúdo foi legal e não é só esse conteúdo que é legal Ele faz bastante conteúdo legal também Então dá uma conferida, vê os testes que ele fez Vocês vão reparar, vão chegar à mesma conclusão que eu Que realmente não funciona, beleza? Então Eld, obrigado pela disponibilidade dos vídeos Obrigado por me autorizar a utilizar o vídeo aqui nessa explicação É nóis, um abraço galera Não esquece de conferir, o vídeo vai estar aqui na descrição Também vou deixar nos comentários E é nóis, tamo junto Valeu, fala! Tchau, tchau! Tchau, tchau!